É sucesso, é mano DJ Ô DJ, solta aquela que tem um solinho Aquela que gera com toquezinho Eu quero ver geral nessa escuta Vem no toque do sino com a bunda Vem no toque do sino com a bunda O DJ, solta aquela que tem um solinho Aquela que gera com toquezinho Eu quero ver geral nessa discuta Vem no toque do sino com a bunda Vem no toque do sino com a bunda Vem no toque do sino com a bunda É que a bunda dessa mina bate, que bate, que bate A bunda dessa menina arrasta, arrasta É que a bunda dessa mina bate, que bate, que bate A bunda dessa menina arrasta, arrasta No que cada ela sobe, no que cada ela desce No que cada ela sobe, no que cada ela desce No que cada ela sobe, no que cada ela desce No que cada ela sobe É sucesso, é mano DJ